A blogueira é botada em R$ 94.000 após comprar e comer um tubarão branco. A blogueira Jean Mobile foi botada em R$ 125.000 ou R$ 94.000 após publicar um vídeo em que parece comprando, cozinhando e comendo ilegalmente um tubarão branco. Segundo as autoridades, a atitude da jovem violou a lei de proteção de animais selvagens da República Popular da China. No vídeo em questão, Jean chega a elogiar a carne do tubarão. Pode parecer cruel, mas sua carne é realmente muito macia, declarou. De acordo com a investigação local, Jean comprou o tubarão branco pelo site Taobao em abril de 2022, pagando R$ 7.700,00, cerca de R$ 5.260,00 pelo animal. Especialista da Academia Chinesa de Ciência e Pesqueiras também compraram o tubarão branco do mesmo vendedor usado por bolbol e realizado o teste de DNA do animal. Conforme a análise feita, os tecidos germinados eram de fato da espécie informada. Há três anos, a China proibiu a compra, venda e consumo de animais selvagens. O poste Broguiira é multado em R$ 94.000,00 após comprar e comer um tubarão branco apareceu primeiro e isto é independente.